Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Dania machuca a mão e recebe atendimento médico Isso mesmo gente, ontem durante a festa a Dania levou um tombo E acabou aí machucando a mão, até nisso Dania teve azar aqui no Brasil E aí o que aconteceu? Ela ficou com a mão machucada depois do tombo E aí né, os pessoal ficaram todos preocupados com ela Mas principalmente Guimê, Guimê nessa festa dele Acabou passando do limite e do ponto várias e várias vezes E aí o que ele fez? Ele levou Dania para dentro de casa E pegou um gelo e começou ali né, passar na mão dela Até aí tudo bem, mas depois ele acabou ficando alterado O Bruna percebeu e foi buscar Dania e levou ela para a festa E aí ele ficou até chamando o Bruna para ficar sozinha com ele Lá no quarto do líder E aí ele pegou, passou ali o gelo na mão de Dania Perguntando para ela onde é que estava doendo Ela ficou dizendo, aí ele passou o gelo na mão dela né Só que aí, hoje pela manhã, ela foi chamada Pela produção para entrar no confessionário E aí Dania, ela estava lá no confessionário E ela estava recebendo atendimento médico E aí quando ela saiu do confessionário Ela já saiu com a mão enfaixada Aí ela entrou no confessionário para enfaixar a mão E agora ela está descansando Mas aí como vocês estão vendo, a mão dela já está enfaixada Ela acabou machucando a mão durante a festa E aí gente, o que vocês acharam desses acontecimentos na festa? Dessas atitudes de Guimei? Deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!